Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo R$10,00 de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Fala aí meus drivers, eu sou o Mike aqui do Canal Driver. Se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgadinho, que eu sei que você gosta aí, né? Se você é um novato no canal, metralhe o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos aqui do canal. Siga a hashtag dos meus amigos aí, parceiros de conteúdo e também ativem o sininho, né? Hoje, como prometido, olha aqui a aba do boné tudo... Hoje, como prometido, vocês viram lá, eu vou mostrar mais seis equipes da minha coleção aí particular. Como atingiu 100 visualizações no vídeo passado, então vou mostrar mais seis equipes medianas. E se vocês gostarem aí, comentem aí embaixo. Eu quero ver as outras equipes, né? Que aí eu tenho mais seis para mostrar para vocês. E aí a gente vai começar a entrar nas equipes grandiosas, né? Essas são mais seis equipes medianas, né? Que eu tenho aí na coleção. Agora vocês entendem, né? Por que que a dificuldade de mantê-las, né? São muitas equipes. E aí quando, por exemplo, lança uma miniatura com o tema de uma dessas equipes, de outras marcas, você fica sem poder ir atrás, dependendo da quantidade que lança, né? E aí complica, né? Então hoje eu vou falar da Shell, uma marca aí tradicional, petroleira. Também da sua rival Texaco, que hoje infelizmente não existe mais, né? Descontinuaram a Texaco, mas as cores clássicas dela mantêm, né? Inclusive vai sair o Ford Sierra aí na linha básica da Rotwizinho em 2022, que provavelmente já vai estar com as cores da Texaco. Aqui tem uma equipe aí de suspensões esportivas. A Speed Warriors, que eu tenho aqui no meu coração, porque... Meu coração... Eu tô vendo o vídeo e tô invertendo aqui. Porque foi a primeira equipe, foi ela que iniciou essa ideia de reunir miniaturas iguais, criar equipes, ir atrás de outras, né? A BRE, que também é uma equipe tradicional aí, né? Com as cores emblemáticas. E a Grad. A Grad tem uma curiosidade, porque eu, no início, quando eu comecei a reunir, eu não sabia que a cor oficial da Grad era branca, né? E tinha as outras cores, as outras versões vermelhas. Aí eu mandei a branca embora e fiquei com a vermelha. No fim, como eu tinha reunido bastante vermelhas, acabei ficando com a vermelha mesmo. Então é essa que nós vamos conferir. E se vocês quiserem que eu mostre aí as equipes, as outras equipes superiores a essa, então eu vou pedir aí 150 visualizações, né? Dá um pouco menos que 10% do número de inscritos no canal, tá ok, galera? Então, peguem a tua caneca de gasolina aditivada de autotanagem e foda a vinheta. Dá um pouco menos que 10% do número de inscritos no canal, tá ok, galera? Então, peguem a tua caneca de gasolina aditivada de autotanagem e foda a vinheta. Então, peguem a tua caneca de gasolina aditivada de autotanagem e foda a vinheta.